Olá! Hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Legislações. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma legislação bem recente, uma legislação de 2015. É a LDC 43 de 1 de setembro de 2015, relacionada aos eventos em massa. Então, se você tem dúvidas sobre essa legislação ou quer saber mais sobre ela, fica comigo nesse vídeo. Então, vamos lá! Vamos falar da LDC 43 de 1 de setembro de 2015. Vamos começar aqui pelas disposições iniciais. Essa resolução tem como objetivo estabelecer regras para prestação de serviços de alimentação em eventos de massa, incluindo requisitos mínimos para avaliação prévia e funcionamento de instalações e serviços relacionados ao comércio e manipulação de alimentos e definição de responsabilidades. Essa resolução, olha aqui que bacana, se aplica aos eventos públicos ou privados, então, independente se é numa praça pública ou se é dentro de um salão fechado, que envolvam diariamente um contingente superior a mil pessoas, tá? E onde foi realizada alguma das seguintes atividades de manipulação de alimentos. Olha aqui o que ela traz como atividades. Recebimento, preparo, acondicionamento, armazenamento, transporte, distribuição, exposição ao consumo e comercialização. Então, se foi realizada qualquer tipo dessas atividades e num evento para mais de mil pessoas, eu tenho que cumprir, então, com essa legislação. E aí tem aqui mais um parágrafo único que diz que essa resolução pode ser aplicada a eventos com um quantitativo inferior a mil pessoas, conforme determinação da autoridade sanitária local, no âmbito de sua competência e considerando as características do evento e as peculiaridades de sua localidade. Então, pode ser que em algum momento a vigilância sanitária exija para um evento com menos de mil pessoas o cumprimento dessa legislação, por causa das características do evento e por causa do local onde esse evento vai ser realizado. Então, eventos e massas têm que estar atentos porque não é só a questão de mil pessoas, é a questão também do tipo de evento e do local onde ele vai ser realizado. Essa resolução se aplica aos administradores de estabelecimentos, aos organizadores de eventos, às empresas e empresários contratados pelos organizadores de eventos e aos prestadores de serviços contratados que estejam envolvidos na manipulação de alimentos. E essa resolução não afasta a aplicação de outros atos normativos expedidos pelos órgãos estaduais, distritais e municipais de vigilância sanitária visando a abranger requisitos à prestação de serviços de alimentação e eventos de massa inerentes às condições locais. Então, essa legislação não bate de frente. Isso quer dizer que ela não exclui nenhuma outra legislação relacionada a isso que seja estadual ou municipal, por ela ser uma legislação federal. Pelo contrário, elas se complementam. Você deve seguir todas as que houverem relacionadas a esse tipo de evento. Em seguida, tem a lista de definições, definindo alguns termos da legislação, como alimentos, autoridade sanitária, evento em massa, higienização, instalações, manipulação, profissional habilitado, restos, trabalhador. E aqui, então, é como se fosse um dicionário da legislação onde ela define alguns termos que vão ser citados aí no decorrer da legislação. É importante ler esses termos e saber o que cada termo desse significa. No capítulo 2, então, tem os requisitos gerais específicos para a prestação de serviços de alimentação em eventos de massa. Então, tem as responsabilidades, os requisitos gerais em relação aos organizadores do evento, a natureza do evento. Também, na sessão 2, nós temos a avaliação prévia dos documentos, das instalações, dos serviços relacionados à manipulação. Então, a responsabilidade dos organizadores de esse evento ser um evento regularizado, não ser um evento realizado de qualquer maneira, sem nenhum tipo de inspeção da vigilância, porque se tem manipulação de alimentos, tem que ter esse cuidado, esse comprometimento com a segurança e a saúde dos consumidores que estarão ali naquele evento, né? Vamos descendo aqui. A aprovação, então, da autoridade sanitária, do local, da quantidade de pessoas, desse tipo de evento, se está tudo ok. Tem todas as exigências em relação a como formalizar, então, essa documentação, tá? Na sessão 3, seus requisitos específicos às boas práticas para a instalação e serviços relacionados à manipulação de alimentos. Então, como tem que ser essas instalações, todos os cuidados, essa legislação cita a RDC 216. Toda vez que a gente fala de boas práticas, uma legislação que também tem a ver com esse assunto vai trazer a RDC 216 para complementar, então, as suas exigências, tá? Vamos descendo, então. Tem muito conteúdo aqui importante que você lê em relação aos eventos de massa, né? Os produtos saneantes, fala sobre as instalações, os serviços relacionados à manipulação de alimentos, fala sobre os resíduos, fala sobre a área externa, fala sobre o sistema de coleta de resíduos, fala os cuidados com a água, aqui também fala sobre o asseio pessoal dos manipuladores, né? O uso de EPIs e de uniformes completos que protejam os alimentos ali de contaminação. Fala dessa capacitação que todos os manipuladores, né? Que estarão recebendo e devem receber. Então, quem vai participar de um evento como um funcionário, um colaborador, vai manipular os alimentos, precisa estar capacitado. Olha que importante, né? Às vezes a gente acha que não tem necessidade porque é um evento de um dia só, mas a legislação exige que todos os colaboradores sejam capacitados para manipulação de alimentos. Fala das matérias-primas que vão ser utilizadas, fala do controle de temperatura, a qualidade do óleo que será usado nesse evento. É muito comum, né? Em eventos em massa tem muita fritura, então, cuidado aqui com o ouro. Os cuidados com os alimentos congelados, vai falar sobre o descongelamento, os alimentos que são submetidos ao descongelamento, os alimentos pré-preparados e preparados em relação ao armazenamento, sobre refrigeração ou congelamento. Vai falar sobre os hortifrutis, ela fala também sobre os veículos e os alimentos que são transportados, fala sobre a questão dos restos, que não é permitido reaproveitar restos. Vai falar sobre bebidas e o uso de gelos. Então, sobre a parte de alimentos, as boas práticas de manipulação, tem muitos itens aqui que são importantes e você precisa conhecer se você deseja trabalhar ou se você já trabalha com eventos desse tipo, tá? No capítulo 3, nós temos as disposições finais e transitórias em relação ao descumprimento dessa legislação. E olha que bacana, aqui no final dessa legislação, ela tem um formulário de avaliação prévia das instalações dos serviços relacionados à manipulação, onde você vai identificar aqui o evento, preenchendo todos os requisitos relacionados a esse evento, a realização desse evento. e vai responder aqui algumas perguntas para que, então, esse evento realmente seja avaliado, seja aprovado, então, o acontecimento aí desse evento. Tem bastante coisa que precisa listar. E ainda tem um segundo anexo, que é a lista de avaliação das boas práticas para instalações e serviços relacionados ao comércio de alimentos em eventos, né? Que também é muito comum termos eventos. E aí, o alimento, ele está sendo vendido ali, dependendo do tipo de evento. Tem vários, vários, várias barraquinhas, né? Vários food trucks. Aí, depende do tipo de evento que a gente está falando. E aí, eles precisam preencher essa lista de verificação. Também tem a identificação do estabelecimento e uma avaliação aqui geral de vários requisitos que a legislação exige que eles sejam avaliados, tá? Manipuladores, matérias-primas. E tem uma lista bem legal aqui para essa avaliação, certo? Então, essa é uma legislação nova, ela é de 2015 e ela está relacionada a esses cuidados que nós temos que ter também nos eventos em massa. Essa foi mais uma legislação aqui da nossa série de legislações, a RDC 43, de 1 de setembro de 2015, direcionada aí para os eventos em massa. Espero que você tenha gostado de conhecer essa legislação. Se você ainda não conhecia, é interessante que você leia ela com carinho, estude essa legislação. Existem muitas oportunidades de atuação como consultores em eventos em massa para acompanhar esse tipo de evento, para avaliar, né? junto com a vigilância sanitária, junto com os organizadores, a possibilidade, a permissão aí de realizar o evento. E você, como consultor, pode, inclusive, escolher os eventos em massa como um nicho de atuação para você focar aí e ser uma consultora especialista em eventos. O que você acha? Então, é importante que você leia essa legislação com carinho, leia todos os detalhes. Aqui eu apresento ela de uma forma bem resumida para que você possa se interessar e poder ler e estudar essa legislação com mais profundidade. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Deixe aqui embaixo o seu comentário, sua sugestão de um vídeo novo, de uma legislação que você queira que eu apresente aqui com o vídeo. Também não se esqueça de dar o seu joinha, de ficar no sininho lá para ativar as notificações antes de você ficar por dentro de todas as novidades. Todo dia a dia de consultoria é um prazer imenso estar aqui com você em mais um vídeo. E claro, no próximo vídeo tem mais uma legislação aí para você conhecer, para você estudar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!